Sobraram dois, a atriz Júlia Benite, que vem alegrando a criançada com as aventuras da Mônica, e o cantor Jão, que virou febre mais do que do bem entre os jovens, você viu aqui no Fantástico. Mas aqui, gente, é surpresa até o fim. Um nem desconfia que tirou o outro. Bom, a pessoa que eu tirei, eu tô muito feliz porque ela é uma atriz incrível, e eu conheci ela no meu último show aqui em São Paulo. E ela fez uma personagem que o Brasil inteiro ama, que tem uma roupa muito conhecida. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. A Júlia este ano só tem motivos pra celebrar. O filme da Turma da Mônica rendeu a maior bilheteria nacional desde a pandemia, sem falar da série que tá bombando no Globoplay. A pessoa que eu tirei, eu sou muito fã. É uma pessoa que tocou no Rock in Rio e assim, tá estourada no ano de 2022, e é um sucesso muito merecido. Eu sou apaixonada por essa pessoa. Se prepara, Júlia! Oi, Gil! Espero que a vida seja bonita com você nesses novos dias e que a música e o amor sempre estejam do seu lado. Com amor, Jão! Te desejo todo o sucesso do mundo em fã, amor. Júlia Benite! Que coisa linda! Meu Deus! Como assim? Eu não tô acreditando. Eu não sei se isso foi muita marmelada. Meu Deus do céu! Não! Mentira! Ah, mentira! Que linda! Para o Jão e Mônica. Muito obrigado, Júlia. Eu tô apaixonado. Eu estava para comprar um violão, eu juro pra você. Desenho do próprio Maurício de Souza, tá? Mentira! Eu sou obcecado pela turma da Mônica e eu tinha vários objetos de muitas coisas, desde o shampoo até o meu caderno. Então, essa aqui vai para a minha coleção. Muito obrigado. Eu amei muito! Eu estava querendo muito uma dessa. Tchau, tchau!